Lugares inusitados que eu já sentei, se é que você me entende PAURA QUE VERGÕES, EU VEGANA O dia que eu fiz com o motorista de ônibus dentro daquelas cabines de ônibus de excursão, sabe? Conheci um cara no aplicativo de relacionamento normal, né? Até que ele me disse que ele era motorista Eu falei assim, nossa gente, nunca fiquei com motorista, gente Aquele momento já despertou uma nova vontade, assim, de fazer em lugares diferentes, né? Aí conversa vai, conversa vem, ele disse que não tinha local e nem eu, então... Aí ele deu a ideia Vamos fazer no ônibus que eu dirijo PAURA QUE VERGÕES Óbvio que eu não ia perder a oportunidade de uma nova experiência, né? Esse dia ele estaria com o ônibus na minha cidade, aqui na rodoviária da minha cidade Ele ia levar o povo lá pra São Paulo Um pouco antes ele disse pra mim ir lá, e é claro que eu fui, né? Chegando lá ele pediu pra entrar dentro da cabine A gente entrou dentro da cabine e fechou a porta, normal Começou Aí tá, fizemos o que tinha que fazer, né? Nada muito demorado, uns 15 minutos, assim, no máximo Quando eu saio do ônibus, o povo já tava tudo fazendo a fila fora do ônibus, assim, esperando pra entrar, gente Aí eu pleníssimo, assim, bem Victoria's Secret se desfilando, assim, saindo do ônibus com o motorista, gente FARA, meu Deus O povo olhando pra minha cara sem entender nada, porque eu tava lá dentro com o motorista, né? Mas enfim História de um seguidor anônimo Tchau Tchau